essa é a gome faladeira essa é a gome faladeira que ela repete tudo o que eu falo que ela repete tudo o que eu falo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mómito! Olha a boca está em uma moga bai! Olha a boca está em uma moga bai! Olha a boca está em uma moga bai!